Olá pessoal, tudo beleza? Estamos de volta com o quinto vídeo da série Efeitos de Títulos e Textos. Neste vídeo nós vamos mostrar como fazer uma legenda, essa tipo de telejornal. Ela vai aparecer no rodapé do nosso vídeo, girando. Você pode dar sequência, mudar, pôr outras informações. Vamos fazer simples, aprender o primeiro passo. Depois o resto é tranquilo. Bom, se vocês perceberem, onde eu mostrei para vocês, eu já montei. Agora vamos fazer do zero aqui, um igual. Então vamos começar com a informação do título. Essa informação, eu normalmente gosto de colocar aqui um ícone com informação. É isso que nós vamos jogar na legenda. Vamos dar um CTRL C, OK. Então vamos criar a nossa legenda. Vamos em arquivo, novo, título existente. Vamos dar OK. Ele batizou aí como título 9. Vamos deixar o título 9. Vamos clicar em texto e vamos gerar aqui as informações. Eu vou colar. Vou dar um CTRL C, um CTRL V. E vamos esticar esse texto. Ele abrir total. Em uma única linha. Isso é bastante importante, hein, turma. Está vendo? Eu estou arrastando. Estou esticando até ficar em uma única linha. Olha, ficou em uma única linha. Então vamos ver aqui. Vamos posicionar mais ou menos aqui. E vamos até o final. Ver se fechou exatamente. Olha, está exatamente. Está OK, ó. Muito bom. Vamos posicionar-se mais ou menos aqui, na altura que a gente quer. Vamos aplicar o seguinte efeito. Estão vendo esse ícone? Eu não sei o nome dele, mas é esse ícone que eles vão trabalhar. Vamos pôr o rolar. Rolagem, está vendo? Horizontal para a esquerda. Ele vai da direita para a esquerda. Iniciar. Fora da tela. E encerrar. Fora da tela. Isso é importante. E vamos dar OK. Nós vamos fechar. Vou mostrar para vocês aí como ficou. Esse título que a gente acabou de criar. Vamos pôr na timeline 3. Eu vou explicar por quê. Só para mostrar para vocês. Estão vendo? O título gira aí. Então, feito isso, nós vamos dar um destaque. Nós vamos pôr uma tarja vermelha. E a cor é a gosto. Vamos deixar o título posicionado. Vamos novamente em arquivo. Novo. Título existente. Ele gerou aí o título 10. Nós vamos criar uma tarja. Vamos pegar esse quadradinho. Vamos primeiro posicionar aqui. Vamos pegar esse quadrado. E iniciar ele. Estão vendo que eu posicionei entre o limite aqui da segunda linha. Vamos dar uma certa transparência. Vamos mudar de cor. Vamos pôr vermelho. Como tal que eu mostrei para vocês. Dá um OK. Opacidade. Só para a gente enxergar um pouco as letras embaixo. Depois a gente melhora isso. Vamos clicar na seta. E vamos posicionar esse título. Essa tarja. Para o texto ficar bem no centro dele. Acho que está bom, né? Vamos fechar. Vamos arrastar essa tarja para a timeline 2 aqui. Vamos esticar. Vamos ver como ficou. Não ficou legal ainda. E eu vou mostrar por que. Que não está bom. Vocês estão percebendo? Eu vou parar só para mostrar para vocês. Olha. Que a tarja nossa vermelha vem até aqui. E o texto está aparecendo nessa legenda fora da nossa tarja vermelha. Como arrumar isso? Vamos pegar a nossa linha do texto. E é feito. Já estamos em efeito. Vamos criar uma máscara. Quando a gente cria uma máscara. A gente estipula exatamente onde eu quero que esse título apareça. Vou deixar a tela maior. Para poder trabalhar. Vamos só dar uma fechadinha aqui. Para ficar mais tranquilo do trabalho. Vamos aqui abrir um pouco. Onde eu quero que esse texto apareça? No início da nossa tarja vermelha. Está vendo? E aí eu vou esticar ele até o início aqui. E até o final da nossa tarja vermelha. Esticar. Perceberam? Então é isso aí. Está pronto o nosso vídeo. Vamos assistir? Vamos dar um clique aqui. E vamos lá assistir. Estão vendo? Então dá para fazer menor a letra. Essa tarja é menor. Ou mudar a cor. Então é isso aí, turma. Se gostaram, deixem um like. E não esqueçam de fazer inscrição no nosso canal. Que para a gente é bastante importante. Tchau. Até a próxima. Tchau.